Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, hoje para um Compom da Tese bem rápido. De qualquer forma, sempre bom lembrar o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, mercado financeiro, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com a matéria do FT, do Financial Times, que foi publicada aqui no Brasil pelo Valor, dizendo, a chamada assumiu tudo, falando justamente sobre como as empresas russas estão passando por perrengue devido às sanções vinculadas a fornecimento de bens de tecnologia, então isso daí está começando a dificultar a capacidade deles de produção de bens que envolvem qualquer tipo de microchip ou por aí vai, é algo justamente que mostra aquele aperto mais agressivo que a gente tem comentado das sanções sobre a economia russa. Os embaixadores da União Europeia apoiando a sexta rodada de sanções contra a Rússia, foi comentado aí algum nível de desentendimento entre os participantes da União Europeia, eu comentei isso aí na live, justamente falando que o que a gente vê de evidência empírica é que sim, tem dificuldades de continuar estendendo dado o peso econômico que aquilo ali tem para eles, mas que eles continuam com aquela definição ali tentando justamente continuar com a repressão ali com relação ao ataque russo à Ucrânia. No que tange operações fora do portfólio, a Ipera finalmente fechou o acordo de leniência que a gente tinha falado na primeira ou segunda análise já era levado isso em consideração, isso lá em 2018, 2019, então assim, faz bastante tempo que a gente está assistindo esse embrólio todo, a Ipera fez parte do portfólio do canal, já saiu há algum tempo, de qualquer forma é algo que basicamente ali fecha um ciclo para a Ipera, aparentemente foi melhor do que eu esperado, eu não lembro bem o que a gente falava nas análises, vale a pena dar uma olhada a título de curiosidade para quem quiser, mas isso daqui é um acordo que estava para ser fechado há bastante tempo, era bem relevante para eles. Falando dos ativos do portfólio, o Banco do Brasil tornando-se o primeiro banco a oferecer crédito pessoal pelo WhatsApp, o que volta a reforçar, primeiro, o Banco do Brasil está no portfólio, então é uma operação que a gente vê como relevante e positiva, mas volta a reforçar aquela questão de que a Fintech vai acabar com instituição financeira padrão e por aí vai, e desde o começo, era bastante comentado por mim aqui, de que a gente tem uma capacidade muito boa de adaptação, seja para o Bradesco, Itaú, Bradesco Next, Itaú e Banco do Brasil, e a gente está vendo aqui novamente ele se tornando o primeiro a oferecer crédito pessoal pelo WhatsApp, antes inclusive de Fintechs, então claramente mostra a capacidade de competição. Para fechar o dia, uma questão puramente cultural, a gente viu aí a comemoração enfática pelos meios de comunicação do jubileu da Rainha Elizabeth, eu ia falar da Princesa Elizabeth, da Rainha Elizabeth, e primeiro que aquilo ali me causa estranheza, dado que é a comemoração de uma instituição que teve prática colonialista durante uma história gigantesca de coisas horrendas sendo feitas em nome da monarquia inglesa, hoje que eles têm um papel mais representativo, a gente tende a esquecer para poder comemorar o dia que ela comemora 70 anos no trono, eu acho um pouco hipócrita, mas independente disso, a gente tem aqui uma outra situação, que ninguém teve coragem de tocar na história da monarquia inglesa, mas tiveram coragem de tocar na história colonialista francesa, e aqui embaixo está The Cost of Hades Freedom, que é justamente comentando o The Daily do New York Times, comentando um pouco da história ali da relação entre o Haiti e a França, a França que hoje fala pomposamente em prol de não, que tem que ter direitos e blá blá blá, não sei o quê, que ainda mantém várias obras de arte, esculturas e por aí vai, de outros países, entre aspas, guardando para garantir a segurança no país deles, e mais do que isso, no caso aqui do Haiti, a gente teve, só falando brevemente para dar uma ideia, o Haiti era uma colônia bem importante francesa, teve uma revolta dos escravos que viriam lá, tomaram a ilha, um pouco de tempo depois a França voltou do tipo assim, ou vocês pagam para a gente uma cacetada de grana, ou a gente vai simplesmente, vamos entrar em guerra de novo. E aí esse pagamento se estendeu por um tempo absurdo, o custo que teve para a economia haitiana foi absurdo, e isso foi, de fato, acabar o custo calculado da história como um todo de juros, por ter que tomar financiamento com bancos franceses, a taxas absurdas, foi acabar efetivamente o pagamento, aproximadamente o custo financeiro disso tudo, e em 1950. Então, assim, é bem bonito falar e pregar e não sei o quê, e hoje ser, através do Emmanuel Macron, o país que dá de dedo nos outros, e ter um histórico desse, que diga-se passagem, é comentado aqui, não é ensinado nas escolas francesas, é algo que é jogado para debaixo do tapete, então, assim, acho que calhou com a comemoração da monarquia inglesa, que é como comemorar, sei lá, é como comemorar algo absurdo, e junto disso a França hoje em dia que fala pomposamente de direito humano, e por aí vai, sem nem ter a coragem de olhar um pouquinho mais para a história que eles têm, como um país colonialista em geral. Então, para quem quiser expandir um pouco o conhecimento nessa área, aqui está. Então, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar, precisando de mim, estou sempre no Insta, rouba investi com sim, só ir lá falar comigo, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, e que eu não trago a pessoa amada, esqueci de dizer, amanhã nós não temos mais a live de sábado, teremos aí justamente o pensamento de como preencher esses momentos com mais conteúdo, mas daí é algo que eu preciso pensar um pouquinho estrategicamente para ver o que vai ser feito. Então, um beijo a todo mundo, e até domingo com o Movimentos da Semana no canal às 7 da noite. Valeu, galera!